Pede dois, pede dois, pede dois, pede dois Pede dois, pede dois Pede dois, meus amigos e companheiros Hoje será o último com isso Hoje agradecer a vocês os 30 milhões de votos que eu recebi Neste segundo turno, vou ser eleito com maioria Hoje vocês reconhecem o meu cometimento, foi muito melhor E eu tenho a certeza que com minhas propostas vocês vão se sentir muito felizes. Meus amigos do Roteiro Viário, a proposta continua. Leva a vida do Roteiro Viário, o povo da esperança no setor sul e também o assílio para o Roteiro Viário. Eu tenho um espírito para melhorar a vida de vocês. Muito obrigado e vamos juntos que a vitória é nossa.